Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidade de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Essa pessoa linda que está aqui já é conhecida da TV Novo Tempo, mas hoje você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre ela. Betina Pinto nasceu em Carazinho, no Rio Grande do Sul e cresceu em Laje, Santa Catarina. Cresceu, amadureceu, casou-se. E casada, espírita, com um casal de filhos e uma carreira de jornalista muito bem sucedida, ela chegou a trabalhar para o SBT, para a Rede TV, para a filiada da Rede Globo no sul do país. E você pode pensar, essa sim, tinha tudo para ser completa e feliz. Mas não era essa a realidade. No auge de uma busca por significado na vida, ela tomou uma decisão que mudaria completamente o curso da sua história. Um encontro marcante com Deus trouxe o tão desejado estado de alívio. E ela voltou para casa com a certeza de que nunca mais estaria sozinha. Vamos conhecer agora mais detalhes dessa história com a nossa convidada especial de hoje, Betina. Que prazer para a gente ter você aqui. Já tentamos outras vezes, né, te convidar. Não deu certo. Mas agora, olha aí em você. Que ótimo. Obrigada pelo convite. É realmente uma alegria, um privilégio poder estar aqui conversando contigo. Ai, que legal. Betina, fala para a gente das influências religiosas que você teve na sua formação. Quando você contou um pouco da minha história, parece que ela fica ainda mais bonita, né, falando com palavras tão belas dessa forma. Mas falando sobre influência religiosa, a minha família é católica. Então, eu nasci num berço católico. Eu tenho muita admiração pelas tradições católicas e pelos católicos, né. E ainda na minha adolescência, eu me envolvi com a igreja católica para poder trabalhar, ajudar. Eu sempre quis ser útil. Então, de alguma forma, eu queria me envolver para ser útil. E eu trabalhei como catequista dentro da igreja católica. Com as crianças. A catequista é aquela pessoa, uma professora, né, que ensina sobre a Bíblia. E ao pesquisar um pouco sobre a Bíblia, eu entendi que algumas coisas não estavam fechando com a forma como elas eram explicadas. Ou eram solicitadas para serem explicadas. Então, eu decidi me afastar um pouco para poder entender um pouco melhor o que estava acontecendo, né. E foi nesse momento de afastamento da igreja católica que eu encontrei a doutrina espírita. Que foi onde muitas das perguntas que eu tinha foram respondidas naquela época. Então, a minha família não migrou para o espiritismo. Eu fui a única que saí do catolicismo e fui para o espiritismo. Quanto tempo que você ficou lá no espiritismo? Quinze anos. Ficou quinze anos? Quinze anos. E eu ainda dentro dessa minha necessidade de ajudar, minha vontade de ser útil, eu procurei me envolver de todas as formas para poder estudar, compreender e ser útil para as pessoas que procuravam o espiritismo para amenizar alguma dificuldade, alguma dor. Porque normalmente é assim, né. A gente busca quando sente dor. Ou pelo amor ou pela dor, né, querida, mas normalmente pela dor. Então, essas foram as duas grandes influências religiosas que eu tive na minha vida. O catolicismo vindo da infância, né, da casa dos meus pais e depois já na fase da juventude, adolescência, juventude, o espiritismo. Bettina, você escolheu que profissão para você? Eu queria ser advogada. Meu sonho era fazer magistratura, né, seguir a carreira de juíza. Mas a vida foi me encaminhando para o jornalismo. E quando eu comecei a trabalhar com o jornalismo, comecei como auxiliar de jornalismo, numa oportunidade que surgiu na minha cidade, que estava mudando o quadro da empresa, eu fui lá fazer um teste e achei que não ia passar, que era algo inatingível, né, inalcançável. E eu comecei a trabalhar com o jornalismo. Então, eu passei, assim, querendo ir por todas as etapas do jornalismo dentro da redação e fora dela. E eu me encantei. Olha, imagina. Eu me apaixonei, esqueci o direito. Eu ainda cheguei a fazer quase três anos da faculdade de direito, mas eu migrei para o jornalismo. Qual foi a sua projeção ali dentro da sua carreira naquele momento? Eu passei por algumas emissoras, né, eu comecei no SBT, foi uma escola para mim, ali eu fiquei sete anos. Então, eu aprendi grandes conceitos, a prática jornalística. E eu fiz reportagens também de repercussão nacional dentro do SBT, né, eu fazia coberturas externas, né, de rua, reportagem de rua que a gente fala. E também apresentava o telejornal do horário do almoço, do horário do meio-dia. Depois do SBT, eu passei para a Rede TV e da Rede TV eu fui para a RBS, que é uma filiada da Rede Globo no sul do país, né. Você se imaginava, Bettina, quando você olhava para você com essa ascensão profissional, era uma realização de um sonho, você nem nunca tinha sonhado com isso? Como é que era? Na verdade, eu não tinha sonhado, né, eu tinha sonhado de uma outra forma, numa outra carreira. Então, as coisas que foram acontecendo para mim no jornalismo, elas foram muito naturais, né, foi resultado do meu trabalho, da minha dedicação, da minha observação. Eu fui buscando crescer, mas eu não projetava, ah, eu quero estar em tal lugar, eu quero fazer tal coisa. Não foi assim, foi naturalmente acontecendo. Agora, Bettina, você, a gente vê que a comunicação está nos poros, você se expressa muito bem, uma pessoa muito bonita. E a gente está falando dessa época aqui em que a sua profissão, né, estava bem estabilizada e você já era casada, já tinha seus dois filhos. Como é que você me explica o fato de uma mulher, com todas essas qualidades e com todas essas bênçãos da vida, de repente não se sente realizada? Pois é, essa é uma pergunta interessante. Eu penso que as pessoas, às vezes, na maior parte, sentem um grande vazio e procuram preencher esse vazio de várias formas. Se apegam a várias questões, situações, alguns vícios. E eu me apeguei para preencher o meu vazio à profissão. Então, eu trabalhava bastante e eu sentia muito esse vazio. Mas a minha forma, Créliane, eu buscava a Deus. Você percebe que eu passei por algumas religiões, eu fui do catolicismo para o espiritismo. Então, de alguma forma, eu tentava preencher o vazio que eu sentia. E eu não conseguia. Então, esse espaço que existia dentro de mim, no meu coração, esse vazio, que pode dar inúmeras situações, pode gerar inúmeras situações, eu não conseguia preencher. Então, eu... Interessante isso, né? Você tinha o seu contato com a Bíblia, diário? Como é que era a sua aproximação de Deus? Ou era uma coisa semanal, esporádica? As suas orações, como é que era? Eu não tinha conhecimento da Bíblia. Assim, tinha pouco conhecimento da época que eu fui catequista. Ah, tá. Mas como eu encontrei, eu te disse, as explicações no espiritismo, eu não recorri mais à Bíblia. Então, a Bíblia, para mim, ficou um livro guardado. E eu tinha os meus contatos com Deus, que eu entendia que era de uma forma, que Deus era uma energia, um ser superior. É uma imagem que o espiritismo passa para a gente também. Então, esse era o meu contato com Deus. Mas não me era suficiente. Mas, Bettina, como que você relaciona esse fato, né, desse momento de busca, de vazio? Eu imagino que isso deve até, em certo momento, levar para uma angústia e a sua separação no casamento. Foi muito curioso, Cliriane, porque, apesar de sentir esse vazio, eu não consegui identificá-lo. Então, eu me apegava, como eu te disse, a várias coisas, vários elementos, e especificamente a profissão, né, eu trabalhava demais. E, num determinado momento, eu entendi que, eu julguei que fosse isso, né, que o problema seria o casamento. Olha. Eu e o Guilherme nos dávamos muito bem, como sempre nos demos bem. Nós não brigávamos, não tínhamos dificuldades. Então, eu achava que faltava alguma coisa. Você viu alguém querer briga no casamento? Que coisa. Pois é. Mas o ser humano é muito complexo mesmo, né? Exato. Então, assim, eu entendi que era isso que estava acontecendo. E eu pensei, puxa, acho que eu não amo mais ele. Então, se eu não amo mais, eu vou continuar com uma pessoa que eu não amo. E eu tenho dois filhos pequenos, eu não quero que as crianças cresçam vendo um lar sem amor. Era essa a ideia que eu tinha. Então, eu entendi que o adequado naquele momento era a gente se separar. O que significou, de fato, a separação para você? No primeiro momento, eu achei que era resolução. Ok, agora eu vou ficar tranquila. Agora vai ser diferente. Num segundo momento, que foi logo na sequência, eu percebi que eu tinha ajudo errado. Olha só. Mas orgulhosa, eu não quis dar o braço ao torcer. E eu fui levando essa separação por um bom tempo. Bettina, foi você que tomou a iniciativa da separação. A despeito de a gente ver divórcio e separação o tempo inteiro na nossa sociedade, isso é cada vez mais comum, não deixa de ser um desafio, né? Para uma mulher profissional, de repente, ficar com duas crianças. Seus filhos tinham quantos anos? A Bruna tinha quatro. Não, a Bruna tinha seis. E o João tinha três. O que que te deu força? O que que te deu coragem para chegar para o seu esposo e falar assim, olha, pode ir embora, pode seguir seu caminho, eu vou dar conta, eu vou levar minha vida, eu vou levar as crianças. Que força foi essa? O que que você queria? Eu queria amor, que eu achava que eu não tinha, por uma compreensão errada, distorcida do que é o amor. E eu achava que só a amizade não era suficiente para manter um relacionamento. E a força, eu não sei de onde veio, Creriane. Eu não sei, não sei de onde veio essa força. Talvez, hoje analisando, olhando para trás, analisando as coisas que aconteceram, a mídia prega muito, né, que você deve buscar a felicidade, você deve buscar, independente do que você passe, você deve buscar ir em frente, seguir e passar por cima dos outros de uma certa forma, né? Então eu estava fazendo isso. Eu estava passando por cima do Guilherme, eu estava passando por cima dos meus filhos, da Bruna e do João Henrique, para buscar uma felicidade que eu achava que eu não tinha. Olha que coisa! Então eu creio que veio um pouco daí, essa força, mas motivação. É. Bettina, uma coisa é você ter a sua profissão, ter a sua carreira, achar que com os seus próprios nervos, com a sua força, você vai administrar a sua vida. Outra coisa é você ter um encontro com Deus, de fato ter o rumo da sua vida totalmente mudado, ter um encontro com a pessoa de Deus. Mas como que você relaciona esse seu momento de separação do seu esposo com o seu encontro com Deus? Eu não buscava mais Deus. Eu cheguei num ponto que eu não buscava mais. E foi muito interessante porque Deus sempre dá um jeitinho para alcançar a gente, né? Ai, que lindo isso! E com cada um é de uma forma diferente. Eu costumo dizer que Ele faz um trabalho personalizado. Sim! Como aqueles presentes que a gente ganha e que foi feito especialmente para a gente, então é assim que Deus atua, né? E na minha vida não foi diferente. Primeiro Ele foi até o Guilherme. Nós estávamos separados, né? E o Guilherme, pelo afastamento da família, ele sempre foi muito caseiro, muito família. Então Ele se viu sozinho e isso trouxe uma tristeza muito profunda para Ele. Então Ele conseguiu superar essa tristeza buscando a Deus de uma forma curiosa, porque na época Ele era ateu. Então Ele conseguiu, passando por uma depressão, pela tristeza, Ele chegou à conclusão que precisava buscar a Deus. Mas vocês, durante esse período de separação, vocês continuavam confidentes, amigos? Você soube de tudo desde o início? Como é que ficou o relacionamento de vocês? Mais ou menos. De tudo, tudo eu não sabia. Eu não sabia o que estava acontecendo com Ele com relação ao relacionamento com Deus, né? A aproximação de uma igreja. Eu não sabia disso. Mas a gente conversava muito. E é curioso, Creriane, porque apesar de eu ter pedido para Ele ir embora, eu ligava para Ele todos os dias. Eu conversava sempre com Ele. Se eu estivesse com alguma dificuldade, era para Ele que eu ligava. Às vezes acordava de madrugada sentindo saudade ou com algum problema para resolver, era para Ele que eu ligava. Eu não acredito, Betina! Eu torturei Ele, a gente pode dizer, vários. Imagino! Então, assim, eu sentia muita falta dEle, mas eu não queria dizer que eu sentia. Sabe aquela coisa de orgulho, bobo, que não leva a nada? Olha só que interessante. Era mais ou menos isso. Ou seja, Ele também, por outro lado, ficava administrando essa situação, mas, de uma certa forma, entrou em contato com Deus sem te dizer dos detalhes desde o início. Exato. E por que o encontro dEle com Deus fez com que você também tivesse um encontro com Deus? É, esse é um ponto curioso. Porque, assim, quando Ele se aproximou de Deus, entendeu que existia, que existe Deus e que é um ser superior e que está direcionando as coisas e que está ali para nos amparar, Quando Ele conseguiu entender isso, Ele começou a modificar. Então, eu comecei a perceber que existia um brilho diferente no olhar dEle. É mesmo? Ele vinha para casa para visitar as crianças. Nós ficamos em cidades separadas, né? Eu fiquei em Santa Catarina e, com a nossa separação, Ele foi embora para o Paraná, para Curitiba, na casa dos pais dele, né? Mas Ele vinha aos finais de semana, de vez em quando, para visitar as crianças. E eu comecei a perceber que havia algo a mais, que havia algo diferente. Mas espera, Betina. A gente tem que entender que algo a mais é esse? Um olhar diferente? Mas que olhar diferente é esse? Então, eu não entendi, Acreliane. Eu confesso que no começo eu fiquei muito encucada. Eu cheguei a pensar que ele estivesse namorando, que tivesse encontrado uma outra pessoa e eu fiquei muito preocupada. Que coisa! E a gente chegou a ter uma conversa nesse sentido, né? E eu perguntei a ele se ele tinha conhecido alguém, né? E ele disse que sim, que ele tinha conhecido alguém. E eu fiquei encucada, e disse, como assim? E daí ele falou que esse alguém que ele tinha conhecido era para sempre. E eu fiquei mais preocupada ainda. E daí ele me disse que ele tinha encontrado a Deus. Aí você levou um choque. Tremendo choque. Porque vindo dele, um ateu, de repente, se envolver com Deus. Porque eu, do meu jeito, eu buscava a Deus, né? De formas erradas, mas eu buscava. Mas ele não. Porque ele estava convicto de que Deus não existia. Você se lembra dessa conversa desse dia? Perfeitamente. Quando ele falou, eu encontrei a Deus, você deve ter... Eu levei um choque. Mas assim, foram dois sentimentos. Primeiro um choque. Como assim? Deus? Como desse jeito? Como Deus? Mas logo na sequência eu pensei, puxa, então não é namorada. Então está tudo certo. Que bom, bufa. Tudo bem, é. Foi um alívio. Então foi um choque e foi um alívio. E você teve interesse? Perguntou pra ele, poxa, mas então também quero saber o que está acontecendo. Foi isso? Não. Não foi. Eu sou uma pessoa muito curiosa, mas naquele momento eu estava aliviada porque não tinha uma outra pessoa no relacionamento. Não tinha uma mulher na jogada, né? E esse alívio me deu tranquilidade. E ele percebeu que eu estava aliviada, ele não tocou no assunto. E o Guilherme, ele é muito esperto nesse ponto, sabe? Ele me conhece, então ele sabe como trabalhar comigo. E ele sabe que eu sou curiosa. Então ele foi me mostrando a transformação na vida dele, proporcionada por Deus, por esse relacionamento com Deus, através das atitudes, das palavras, do comportamento, da postura dele. E foi isso que foi me chamando a atenção. Que interessante, Bettina. Quer dizer, ele não chegou de cara oferecendo um estudo da Bíblia pra você? Não, de maneira nenhuma. Querendo trazer o que ele tinha descoberto? Até porque se ele oferecesse eu não ia aceitar. Eu não ia aceitar. Naquele momento, não. Eu não estava pronta pra aquilo. Eu precisava ainda passar por algumas situações, entender algumas coisas, pra depois poder chegar e dizer, não, realmente eu preciso desse Deus. Bettina, olhando pra sua filosofia de vida, naquele momento em que ele disse, eu encontrei a Deus, por que você diria que era impossível pra você ter um encontro com Deus, aceitar, seguir uma religião tradicional, com um grupo de crenças, por que você diria que era impossível isso? Naquele momento pro Guilherme? Pra você. Pra mim? Porque eu já não estava mais procurando a Deus. Eu achava que eu já estava preenchida com o meu trabalho, com os meus filhos, com a vida que eu estava levando, apesar de sentir saudades do Guilherme. Então eu achava que eu não precisava mais disso. Não queria saber. Não queria. Mas eu fiquei feliz em saber que estava fazendo o bem pra ele. E isso me deu tranquilidade também. Então o que foi que aconteceu, Bettina, que de fato marcou o seu momento de entrega pra Deus, de conhecimento da pessoa, de Deus, da graça? Que momento foi esse? Eu entendo que foram vários acontecimentos juntos. Essa transformação no Guilherme me marcou e eu comecei a observar essa transformação, a evolução dessa transformação. Depois, quando ele voltou pra casa, chegou um momento em que eu cansei de brincar, de ser solteira, de ficar sozinha. É meio cruel falar assim, né? Mas o ser humano é complexo mesmo. Mas foi isso que aconteceu, é. Então eu cansei disso, eu queria a minha família de volta, os meus filhos sentiam muita saudade do pai. Eu queria o meu marido de volta em casa. Então com a volta dele pra casa, eu comecei a observar o relacionamento dele com as crianças, comigo. Então foi uma série de acontecimentos que Deus vai trabalhando, né? Então ele vai usando várias ferramentas, vai usando vários elementos e pessoas também, né? Pra que a gente possa perceber em que condição nós estamos e pra onde estamos indo e pra onde podemos ir. É verdade. Então foi um conjunto de acontecimentos. Que momento foi, Bettina, que você poderia dizer pra gente que foi o seu momento de entrega? Teve um momento de uma oração, uma circunstância? Que momento foi esse? Foi, teve sim. Um momento em que aquele vazio que eu citei no começo, que existia e era grande, foi preenchido. O Guilherme voltou pra casa em setembro, né? E eu trabalhei até o final do ano, setembro, outubro, novembro, dezembro, tranquilamente, sem querer saber da igreja que ele estava frequentando, né? Dos ambientes onde ele estava indo, com as crianças. Ele levava as crianças, eu percebia que fazia bem pra todo mundo, estava ótimo, mas eu não queria envolvimento. Mas no meu interior, eu ficava pensando, né? Puxa, se faz bem pra ele, se faz bem pras crianças, pode fazer bem pra mim também. Olha. E em janeiro, quando eu entrei em férias na empresa onde eu trabalhava, eu resolvi conhecer essa igreja. Eu resolvi conhecer essas pessoas, né? E eu resolvi conhecer esse Deus também. Que coisa, Betina! Foi o momento que eu entrei na igreja, na igreja Adventista do Sétimo Dia, que eu fui participar de uma programação num sábado de manhã, que eu me senti preenchida. É mesmo? E eu entendi crer naquele momento, que era ali que eu deveria estar, com os meus filhos, com a minha família, e era naquele ambiente, com as pessoas que estudavam a Bíblia daquela forma, que tinham aquela compreensão de Deus, que buscavam se aproximar dele dia a dia, que eu deveria estar. Betina, é quase inacreditável isso. Porque tem gente que pensa o seguinte, olha, essa coisa de entrar dentro de uma igreja e sentir aqui o meu lugar, isso é pra gente que não é vivida, gente que não é bem estudada, não é bem esclarecida. Mas você, com todo esse contexto que você já apresentou aqui pra gente, chegar aqui e dizer, eu senti... Que coisa impressionante isso, né? É, e Creriane, foi um negócio, uma questão de sentimento, de emoção também, mas foi muito racional. Porque eu senti esse bem-estar, eu senti que ali era o meu lugar, e eu decidi que ali seria o meu lugar. Então foram os dois, né, os dois lados, né, a emoção e a razão. Eu decidi que era ali que eu queria estar, e eu me coloquei à disposição pra entender a Deus, pra conhecê-lo, pra me aproximar dele. Porque eu penso que em muitos momentos, às vezes as pessoas têm dificuldade justamente por causa disso. Elas não se abrem, elas não se colocam à disposição. E eu estava cansada de me sentir sozinha, sabe, de bater cabeça, de achar que estava fazendo a coisa certa, de repente não era a coisa certa. E é engraçado que quando a gente toma uma decisão achando que é o certo, naquele momento parece que tudo conspira pra que seja certo. Mas à medida que a gente vai caminhando, e vai percebendo que não foi a decisão mais acertada, volta o sentimento de solidão, a tristeza. Então, quando a gente consegue decidir, e foi o que eu fiz, decidir estar ao lado de Deus, as coisas parecem que acontecem de maneira muito mais natural. Que coisa, Betina! O fato de você ter aceitado o batismo na Igreja Adventista do Sétimo Dia, significou o que na sua vida e na sua história? Na verdade, o batismo foi apenas uma confirmação pública do que eu já havia aceitado, do que eu já estava estudando, e do que eu já estava me programando pra viver de maneira diferente. Então, o batismo foi apenas uma confirmação pública, da vida que eu queria levar a partir daquele momento. E foi muito especial, porque no dia do batismo, nos batizamos eu e a Bruna, que é a nossa filha mais velha. Olha, que significativo isso! Foi, foi muito significativo. Então, assim, a gente pode dizer que a nossa casa foi aberta pra que Deus realmente entrasse e fizesse parte da nossa vida. Que lindo! E qual foi o grande desafio que você teve que enfrentar, o grande obstáculo pra você continuar seguindo nesse rumo? Eu não sei se a gente pode falar como sendo um grande obstáculo, né? Mas foi um momento onde eu entendi que Deus estava dizendo assim, Bettina, você até aqui viveu sozinha, né? Pelas suas pernas. A partir de agora, eu vou lhe ajudar. Você está comigo. Então, foi um momento em que eu me defrontei com a questão do sábado, na empresa onde eu trabalhava. Eu trabalhava numa emissora de TV afiliada da Rede Globo, e eu fazia plantões aos finais de semana. A gente trabalhava normalmente durante a semana, mas aos finais de semana eram equipes que faziam plantão pra poder fazer a cobertura das notícias, por conta dos telejornais que a emissora tinha, né? Certo. Então, no final de semana que eu estaria de plantão, eu decidi que eu não iria trabalhar. Você decidiu? Eu decidi, depois de ter conversado com a direção, ter explicado, e eles terem me dito que seria possível, que a gente poderia administrar, que não haveria dificuldades. E mesmo assim, você foi chamada pra trabalhar no sábado? Eu fui, porque naquela época, Creriane, eu fazia a cobertura do frio na minha região. Fazia pro jornal local, fazia pro jornal estadual, e algumas vezes pro jornal nacional, pra rede nacional também, né? E foi muito interessante, porque na semana que antecedia a esse final de semana do meu plantão, que eu não trabalharia, que teria sido o primeiro após o meu batismo, tava muito quente, era calor, não havia previsão de frio. E na quarta-feira, o clima começou a mudar, o tempo começou a mudar. E as previsões começaram a apontar pra queda de temperatura. E se houvesse queda de temperatura, eu teria que trabalhar no final de semana, né? E eu disse, senhor, tá contigo. Nas tuas mãos. É, estou contigo, o senhor resolve, né? E na quinta-feira começou a esfriar bastante, e na sexta-feira já havia previsão de neve para o sábado. Olha isso! Foi uma coisa assim, brusca, sabe? Ou seja, você tinha que ir trabalhar mesmo. Eu teria que ir trabalhar mesmo. Que coisa, hein? Só que no sábado, ou melhor, na sexta-feira, finalzinho do dia, no pôr do sol, eu desliguei o celular conforme eu já havia comunicado à empresa. Só que eles ligaram, eles me procuraram, porque realmente o frio veio com bastante intensidade, e eles queriam fazer cobertura, como sempre fizeram, e precisavam do meu trabalho. E eu não estava à disposição. Betina! Um ato de fé que você... Foi. Foi um ato de fé. Qual foi a consequência desse ato? A consequência foi uma demissão. Eu fui chamada para uma reunião na direção da empresa, e nós conversamos, e o meu diretor disse que, de maneira pessoal, ele entendia o que estava acontecendo na minha vida, mas que empresarialmente, ou administrativamente, não era possível conciliar. E eu argumentei dizendo que era viável, eu já havia conversado com os meus colegas na época, a gente estava se organizando, eles estavam dispostos a me cobrir, no sábado, eu trabalharia aos domingos, às madrugadas todas, enfim. Eu dei alternativas. Mas a direção entendeu que não e pediu que eu escolhesse. Ou eu ficava com 10 anos de profissão, com a projeção que existia, de crescimento profissional, ou eu ficava com Deus. Foi esse pedido que eles fizeram, e eu não tive dúvidas. Não teve dúvidas. Betina, alguém pode estar pensando, que decisão mais insana. Hoje, depois de um tempo já passado, e você olha para trás, perdeu o emprego, perdeu essa promessa de projeção naquela empresa, vale a pena se decidir ao lado de Deus? Com certeza, com certeza vale. Nesse momento, foi o que eu comentei contigo. Eu senti que Deus disse, agora está comigo. Porque quando eles me demitiram, Creriane, foi exatamente no dia em que fazia um ano que o Guilherme tinha voltado para casa, tinha retornado, e eu completava 10 anos de profissão. Então, eu entendi que, dali para frente, Deus tomaria conta da nossa vida. Uma nova história. Exato. E é difícil você se jogar dessa forma nos braços de Deus. É difícil, porque a gente pensa em muitas consequências. Claro. Perder o emprego, como é que eu vou ajudar a sustentar a casa, os filhos, como é que a gente vai fazer? Financeiramente, existem dificuldades. Como é que a gente vai fazer para resolver isso? Mas quando a gente confia de verdade, Deus faz o resto. Às vezes, o que Ele precisa, Creriane, é que a gente dê o primeiro passo, que é o passo de fé. Porque o restante, Ele vai abrindo as portas e vai conduzindo. Que lindo, Betina. Puxa vida. Que história que abençoa, empolga. A gente tem um momentinho aqui de umas perguntas rapidinhas no nosso programa. Vamos lá? Vamos lá. O tempo De Deus A vida Nossa nas mãos de Deus Beleza Os filhos Sucesso Estar ao lado de Deus Felicidade Sentir que estamos no caminho certo, o caminho indicado por Deus Perdão Reconsiderar E esquecer Um sentimento constante Certeza de que Deus está guiando a minha vida Casamento Felicidade Futuro Querer ir para o céu Um privilégio Estar aqui conversando contigo e contando a experiência para tantas pessoas Um medo Um medo É Deixar de fazer algo que agrade a Deus A grande lição da sua história Quando a gente consegue Entregar as rédeas da vida da gente Para Deus A gente Flui com mais naturalidade As coisas acontecem de maneira mais natural E a gente tem a certeza do sucesso Um versículo da Bíblia que te acompanha Esse verso que eu gosto muito está em Salmo 119, verso 105 Que é o seguinte Lâmpada para os meus pés Lâmpada para os meus pés é a tua palavra E luz para o meu caminho Que lindo, Bettina É realmente emocionante a gente ouvir essa história A gente se sente muito abençoado com tudo isso E o nosso desejo para você, para a sua família É que vocês realmente fiquem na verdade Na lâmpada para os pés de vocês E continuem abençoando ainda muitas outras pessoas Obrigada, Creliane É muito bom estar aqui O seu programa é um sucesso Porque leva experiências que mostram Que apontam para o céu Que apontam para a direção de Deus E é engraçado porque depois que a gente conhece A esse Deus A gente não quer mais se afastar dele Então obrigada pelo privilégio de estar aqui E a gente termina o programa 180 Graus Feliz por essa história tão maravilhosa E como diz o texto bíblico Era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos Porque esse teu irmão estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado Um grande abraço para você Obrigada pela companhia E até a próxima semana E até a próxima semana E até a próxima E até a próxima semana